Fala galera, sejam todos bem vindos ao canal Fogos de Artifício No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o rojão de vara da Fogos Líder E essa caixa aqui é a caixa do produto, dentro dela vem 12 unidades E além disso ainda vem com uma base de segurança pra você poder soltar o seu rojão Com segurança Aqui é o produto, ele vem encapadinho assim, bem bonito São vários efeitos de cor Mas o efeito que a gente vai apresentar pra vocês nesse vídeo é o que tá aí no título É um foguete muito bonito, tem uma abertura muito boa E é de muita qualidade Vamos ver como que ele é no nosso próximo vídeo E aí Música